DJ Gomes é o maestro dos bailes, o bruxo da favela e o mago da putaria Toma sua filha da pura Eita que frio do tara e essa mina cheia de fogo Pulando em cima do pau, não para que tá gostoso Ela veio com as ideinha, eita que mina ousada Quer que eu gozo na bebeca, vou gozar na cara Quer que eu gozo na bebeca, vou gozar na cara Quer que eu gozo na bebeca, vou gozar na cara Eita que mina ousada, eita que mina ousada Quer que eu gozo na bebeca, vou gozar na cara DJ Gomes, ele que tá no toque do paredão É fruta ai, doente em, meu Deus em Toma sua filha da pura Toma sua filha da pura Toma sua filha da pura Ela fode falando que ama tropa dos covardes Toma sua filha da pura 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 Eita que frio do tarai, essa mina cheia de fogo Pulando em cima do pau, não para que tá gostoso Ela veio com as ideinha, eita que mina ousada Eita que mina ousada, eita que mina ousada Quer que eu gozo na bebeca, vou gozar na cara